Salve, salve povo. O cara quase me atropelou a pé. Para quem não conhece, aqui é o Senna. Já mostrei várias vezes. Então, meu povo. Bora lá? Não sei se vocês viram o que é que esse carro fez. Aí cruzou a faixa da tora. Ele nem seta deu. Mano, o trabalho está ruim esses dias porque, vou ser sincero, não está tendo muito trabalho. A gente está mudando de fase, porque o trabalho aqui é dividido em fase. Aí tem fase 1, 2, 3, fase 4 e fase 5, que é a fase final. E a gente está na fase 3. Está passando saindo da 2 para 3. 3 e 4, na verdade. E sempre quando termina uma fase, não tem muito trabalho. Porque você está finalizando uma, aí as equipes não estão lá e tal. Aí agora as equipes de trabalho não estão lá. Hoje, por exemplo, estava só com o pintor e o pessoal que estava fazendo uma parte de preparação, na verdade, para o piso para a próxima fase. Aí é muito chato. O tempo não passa, porque você não faz quase nada o dia inteiro. Olha uma alpine aí. só uma alcançada. sóce largo... Vamos lá. Ai, ai. O que que tá pegando aqui? Alguma treta, porque a polícia veio pra cá e foi... Ah, tem treta. 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 Ah...